oi gente tô aqui no centro do recife essa aqui é a rua da imperatriz olha só tudo falido tudo fechado não tem mapa olha essa rua que era cheia de gente mas agora as lojas tudo fechada no deserto isso aqui é o psb a administração do psb em recife e o imperatriz não é capaz de roubar mesmo mas se roubar a gente mete essa escada nele ó gente valido isso aqui era um movimento tão grande aqui no recife era a rua mais movimentada toda segunda-feira todas as lojas queriam ter um uma lojinha aqui olha só dia nove do 11 de 2020 recife falida pra lá é isso aí gente eu sou gutenberg e falo de olinda pernambuco mostrando a situação de recife aqui com essa história de fecha tudo fecha tudo presidente jair bolsonaro falou né falou que viesse negócio de lockdown muita gente ia falar e foi isso que aconteceu aqui no recife paulo câmera fechou tudo e agora é só tudo desempregado aqui nesse o tbr nesse momento eu falo de recife pernambuco para todos o nosso canal solar rungente brasil tchau e aí